O que é filosofia da crise? E o que são filosofias de crise? Olá pessoal, hoje eu venho resenhar este livro chamado Filosofia da Crise, do autor Mário Ferreira dos Santos. Este livro foi publicado pela editora E-Realizações, que vem publicado alguns livros desse autor, que foi um erudito muito importante para a história brasileira, para a filosofia brasileira. Então eles têm feito um trabalho muito bom ao longo desses anos, publicando essas obras que são muito importantes, que devem ser resgatadas, porque são acompanhadas de uma profundidade de conhecimento muito grande. Se você já leu Mário Ferreira dos Santos, sabe do que eu estou falando. Este homem realmente agregou muito para o conhecimento e para a filosofia brasileira, trazendo muitas questões importantes. E neste livro ele vai trazer algo também que é muito interessante. É uma obra filosófica, até porque se chama Filosofia da Crise, e é uma obra muito bela. Essa filosofia é muito bonita e resgata muitas questões que são essenciais. Então hoje o que eu venho fazer é falar um pouco sobre esse livro e também trazer algo que eu compreendi ao final dessa leitura. Porque além de filosófica, ela também é um pouco que teológica, em certo sentido. Ela traz questões que são da religião cristã. De certa forma, a filosofia da crise está relacionada ao cristianismo e principalmente à fé católica. Então, ao final desse vídeo, também vem trazer uma síntese em relação a isso. Então essa obra é um livro de filosofia que trata da possibilidade de construção de uma filosofia da crise em superação e, de certa forma, em contraposição às filosofias de crise. Essa diferença entre filosofia da crise e filosofias de crise, nós vamos ver ao longo desse vídeo. Mas para começar, então, é importante compreender que Mário Ferreira dos Santos, ele vem trazer essa filosofia da crise para destacar o que é crise. Então, no que consiste a crise e como essa crise se incorpora em todos os âmbitos da vida humana. Porque a crise não é apenas uma, existem, de certa forma, crises. E essas crises formam, em certo sentido, a filosofia da crise. Então, para começar, o autor, ele traz uma definição do que é crise, lá de uma concepção grega, se não me engano, crisis, que significa o ato de separar. Então, significa separar, distanciar coisas. Então, ele traz este conceito e vai mostrando como a crise permeia vários âmbitos da vida humana. Ele vai dizer que o ser finito, ele é crise. O conhecimento humano é crise. A decisão humana é crise. E por esse caminho, apresentando o que é crise e como a crise se apresenta, ele tem o objetivo, então, de denunciar as filosofias de crise. E, nesse sentido, ele vai também apresentar como a crise está presente em muitas filosofias, ideologias, pensamentos e ideias. Então, em tudo, praticamente, há crise, há o ato de separação. Ao final da obra, o autor, ele vai apresentar uma solução, uma saída para essas filosofias de crise, para a superação da crise. Porque esse também é um objetivo da obra, é denunciar as filosofias de crise, mas apresentar um caminho de superação delas. E aí, ele vai apresentar como isso acontece, né? Ele vai, de fato, mostrar o caminho, como percorrer este caminho. E, tratando da ginesiologia, do problema do conhecimento, ele vai falar que a crise está no próprio conhecimento humano. Porque ele vai fazer um equilíbrio entre o ceticismo radical e o dogmatismo. Ele tem uma posição mais equilibrada, mais sensata. Até, de certa forma, porque isso se opõe à crise. E essa posição sensata, mais equilibrada, é de que o ser humano, ele é capaz, sim, de aprender a verdade, de aprender o conhecimento nas coisas. Porém, este conhecimento não é completo. Ele não é total sobre a realidade daquilo que se manifesta. Ele vai dizer que o conhecimento adquirido pelo sujeito não contém totalmente a verdade do objeto. E, além disso, a crise também se apresenta na própria essencialidade do ser humano. O ser humano é crise, porque o ser humano é ser finito. Ele não é infinito, ele não é um ser sem limites. Ele é finito, e tudo que possui limites é crise. E o ser é crise ontologicamente, porque ele é limitado pelo outro. Pela privação do outro que não é ele. Então, o ser finito é crise. E, além disso, a escolha humana, o ato de escolher, é crise. Porque também um separar-se. Eu tenho um universo de possibilidades, e eu tenho que optar entre essas possibilidades. Logo, eu tenho que fazer este ato de separação. Toda escolha é crise. Então, ele vai dizer. E, atualmente, há crises, há filosofias de crise. Ele traz explicitamente isso na obra. Que muitas ideologias, pensamentos, ideias, são crise, porque justamente não são perenes. Então, as ideologias do comunismo, socialismo, totalitarismo, essas ideologias, essas ideias, elas constituem filosofias de crise. Porque elas não são perenes. Então, sempre surge algo que, de certa forma, se opõe a elas, a supera. Então, essas ideologias, elas acabam se perdendo ao longo do tempo. E isso evidencia que elas não são perenes, elas não são infinitas. Logo, são crise. São filosofias de crise. Diferente da filosofia da crise, que é o que o Mário Ferreira dos Santos vai propor neste livro. Então, a filosofia da crise é essa questão que ele está falando. Da crise, do separar-se. E as filosofias de crise são a evidência disso que ele está falando. E aí, como método de superação, ele apresenta a decadialética, que é uma superação da síncrise e da diácrise. Ambas, embora tenham um sentido diferente, são ainda crise, até mesmo a síncrise, que se refere a uma união. Então, a decadialética é este método que ele apresenta, que traz um equilíbrio entre a diácrise e a síncrise. Pois ela não cai no erro do abstratismo, que é o que ele fala muito na obra. A questão do abstratismo. Essa questão da abstração, que é crise. E a solução, então, ela não está relacionada, como eu já falei agora, a uma união, a síncrise. Porque se a crise é o ato de separar, logo nos parece que a superação da crise se dá pela união. Mas não é isso que o autor vem trazer. A solução que ele traz é a superação da crise pela transcendência. E aí, a obra, essa filosofia da crise, portanto, dá um espaço ao divino. Ela não é uma filosofia que está fechada ao divino e à metafísica. Pelo contrário, ela dá lugar à metafísica, dá lugar ao divino. E é por isso que o homem ser finito é crise e não pode superar a crise por si mesmo. O homem não tem a solução para a crise. É por isso que a humanidade, o nosso mundo aqui finito, é permeado pela crise. Porque justamente é um mundo finito. Nós somos seres finitos. Então, a solução da crise não vem do homem, mas vem do transcendente. Vem daquele que é infinito. E aí, ele vai destacar essa diferença entre o finito e o infinito. Porque o infinito, ele não está sujeito à crise. Não pode haver crise no infinito, que é Deus. Porque o infinito não tem limites. Logo, não há crise no infinito. Não há crise em Deus. É por isso que a solução vem do que é infinito. Daquilo que transcende. Daquilo que não é imanente. Que não está sujeito à crise. Então, ele traz muito forte essa questão da filosofia, da transcendência e da filosofia da imanência. A filosofia da imanência seria a filosofia do desespero. Ou seja, a filosofia da crise. Porque ele coloca muito claro, ele deixa isso muito claro, de que a superação da crise é algo que nenhum filósofo contesta. Todo ser humano concorda de que é preciso superar a crise. E é preciso superá-la através da filosofia da transcendência, que é a filosofia da salvação. Então, ele coloca, a solução da crise não a podemos resolver na imanência, porque nesta ela está instaurada. A crise é ultrapassável pelo que a transcende. Então, aí está a solução da filosofia da crise. Só que não é tão simples assim quanto parece. Existem muitas questões que ele vai explicar detalhadamente nesta obra. Então, é preciso ler a obra para compreender o que é de fato a filosofia da crise e por que ela é superada por uma filosofia da transcendência. E depois, o Mário Ferreira dos Santos vai colocar que Então, todos os filósofos concordam sobre esse ponto, que é necessário a superação da crise. Por isso, ele fala sobre a possibilidade de uma construção da filosofia da crise. E por isso, então, ele apresenta um caminho para essa superação, que é pela transcendência. E é por isso que a filosofia da crise está tão relacionada ao cristianismo, à fé, à religião. Porque ela dá lugar à metafísica e ao transcendente, aquilo que é divino. Inclusive, tem um capítulo em que ele separa só para fazer essa relação entre a filosofia da crise e as religiões. Todas elas estão ligadas ao transcendente. Logo, elas apresentam, de certa forma, uma possibilidade de ultrapasse, de superação da crise. E por que a filosofia da crise está tão relacionada ao cristianismo e, mais especificamente, à fé católica? Isso ele fala no próprio livro. Neste capítulo, que ele fala sobre as religiões, ele dedica um parágrafo para falar sobre o corpo místico de Cristo. Então, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que possui Jesus Cristo como cabeça e os seus membros como aqueles que constituem a igreja, tanto terrena como celeste. Então, este corpo místico apresenta uma superação da crise. Porque não é finito, mas, pelo contrário, é transcendente, é infinita. Porque está fundada naquele que é a cabeça, que é infinito, que é o transcendente. Deus. Deus que se fez homem. E aí, também fiz uma relação sobre a questão daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, é. Então, por que Jesus Cristo é aquele que, de fato, é capaz, e somente Ele, capaz de vencer e superar a crise? Porque Ele une aquilo que é finito com aquilo que é infinito. Ele une, na verdade, em sua pessoa, a união entre a natureza divina e a natureza humana. Isso é o que se chama de união hipostática. Então, há essa fusão entre o que é finito e o que é infinito, de modo perfeito. É por isso que Nosso Senhor, Jesus Cristo, é o que vence a crise. Jesus Cristo é quem instaura o corpo místico de Cristo, a igreja. E ela não é mais uma filosofia de crise, como nós podemos ver. Porque há mais de dois mil anos, ela sobrevive firme e forte. Diferente de tantas ideologias que perpassaram o mundo e que se mostraram que não são perenes, mas, pelo contrário, que são corruptas, corruptíveis, que estão ligadas àquilo que é finito apenas. Então, a igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, é a superação definitiva da crise. A igreja é o triunfo definitivo sobre a crise. Então, essa foi a conclusão que eu acabei tomando dessa filosofia da crise apresentada por Mário Ferreira de Santos como uma cristã católica. E é justamente por isso que eu achei a obra tão bela, tão interessante, porque une filosofia, de certa forma, com teologia, com a religião, com o transcendente, com a metafísica. E isso não se encontra mais no mundo moderno. Nós temos inúmeras filosofias que são filosofias de crise, que não abrem espaço ao transcendente. É por isso que são filosofias corruptas e que não são perenes, que não sobrevivem com o tempo. Hoje, o homem moderno, ele é um ser humano de crise, porque ele se coloca como centro do universo. Então, o homem renuncia à sua própria razão, renuncia ao conhecimento que provém de Deus, ao conhecimento da fé, e se coloca como centro do mundo. É por isso que há tantas filosofias de crise, porque o homem não mais reconhece o seu lugar como um ser finito. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa análise e apresentação dessa obra de filosofia da crise. E eu recomendo muitíssimo que vocês leiam essa obra. E se vocês têm interesse em adquirir, em conhecer essa obra, não deixem de acessar o site da editora E-Realizações, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não deixem de conhecer também as outras obras do Mário Ferreira dos Santos, e a que nós estamos sorteando agora, lá no Instagram Vertas Perpétua. Hoje, na verdade, né, é o último dia desse sorteio, então não deixe de acessar lá o Instagram e participar desse sorteio. Leia lá o regulamento, as regras e participe. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Até o próximo vídeo. Tchau! Salve Maria! Tchau!